do Grêmio Barueri, Diego Giareta por dentro, Léo Gamalho dominou, tentou girar pra bater pro gol muito marcado, tocou no... esse é o Léo Gamalho é o passe ali colocou pra corrida do... optou pelo passe lá pro Léo Gamalho girou bem pra cima do Carciano Léo Gamalho pro Alex Maranhão vai levando, contra a marcação do Olívio, Léo Gamalho girou, pode bater e no chão recebeu a falta na meia lua da área no momento em que o Léo Gamalho girou pra tentar a finalização veja o momento que ele tenta clarear a jogada vem o Saldanha no cruzamento a sobra do Marcos Pimentel de novo na segunda trave, Léo Gamalho subiu, testou, um tapa na bola do goleiro do Miss Fernando pra salvar o Bom Esporte quase pelo alto o Léo Gamalho empata pro Grêmio Barueri reveja o momento da finalização e um tapa na bola Paulo Júlio, passamos dos 10 minutos Barueri relaxou depois do gol aos dois ou o Duque de Caxias se encontrou não, na verdade o Barueri jogada o Alex Maranhão Léo Gamalho faz a finta Léo Gamalho temos um minuto a mais Léo Gamalho aí pra cima o Léo Gamalho na verdade é o Marcos Pimentel que saiu aqui pela esquerda tocou na passagem Léo Gamalho pegou Thiago Schmidt puxado contra golpe agora o Barueri bola no meio ali pro Léo Gamalho Pedrão na direita tentou a infiltração aparecendo pra fazer o corte ali na defesa o Daniel Marques olha a falha vai escapando o Léo Gamalho já invadiu a grande área tentou bater bateu cruzado Léo Gamalho com Anderson Pedra Marcelinho lindo toque de calcanhar Léo Gamalho dispara pela ponta e na sequência vai pro chão o jogo tá parado é falta que favorece ao Barueri Ademir sopa Léo tentou a finta chegou Ferron chegou batendo forte tá um a um Lincoln boa um Bragantino um olha o lançamento para o Saldanha lançamento pra área Léo Gamalho ajeitou Marcelinho é o Aleu Zé Carlos vai lá pela meia direita Léo Gamalho vai segurar o jogo ganhou e o goleiro do Barueri e o Juninho teve pressa na cobrança do tiro de meta e significa que o resultado de empate também os Duca se enfrentaram na história da Série B olha o lançamento Léo Gamalho a posição é legal fez o cruzamento bateu no Santiago insiste o Léo jogou pra área Saldanha mas conseguiu se dar bem o Duca de Caxias sai jogando errado o Tony retoma o Léo Gamalho briga muito pelo meio chegou na bola o Aldalho retoma o Eric Flores fica no chão briga pela bola retoma o Léo Gamalho faz meu drible mata no peito o Léo Gamalho olha a chegada do Barueri é boa a tabela do Barueri com o Guto bom passe pro Alê pode pintar o segundo do Barueri a bola vai entrando e tá aí a bola com o time do Barueri tenta chegar insiste ali na frente o Léo Gamalho alançou na intermediária recebeu de volta abriu certeza que vai arrumar bem essa equipe do Barueri olha a bola esticada a chance o jogador diferenciado que tava fazendo um grande campeonato e o Asas já tá sentindo bola esticada a chance pro Barueri bora batida do Barueri beza bora bora rotu bora 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 c bora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.